Hoje a noite A noite de São João Quem chegar na roda vai entrar Tem quadrilha, animação, casamento bom Só não vem quem tem outra fogueira pra pular E a barra da calça já queimou Mané fogueteiro os estalos vai lançar E as banderolas pendurou Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a marriê Mas é só depois que o sol raiar Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a marriê Mas é só depois que o sol raiar Hoje a noite de São João Quem chegar na roda vai entrar Tem quadrilha, animação, casamento bom Só não vem quem tem outra fogueira pra pular E a barra da calça já queimou Mané fogueteiro os estalos vai lançar E as banderolas pendurou Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a marriê Mas é só depois que o sol raiar Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a marriê Mas é só depois que o sol raiar Amarriê 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 Hoje é noite de São João Quem chegar na roda vai entrar Tem quadrilha, animação, casamento bom Só não vem quem tem outra fogueira pra pular E a barra da calça já queimou Mané fogueteiro os estalos vai lançar E as bandeirolas pendurou Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a narriê Mas é só depois que o sol raiar Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a narriê Mas é só depois que o sol raiar Hoje é noite de São João Quem chegar na roda vai entrar Tem quadrilha, animação, casamento bom Só não vem quem tem outra fogueira pra pular E a barra da calça já queimou Mané fogueteiro os estalos vai lançar E as bandeirolas pendurou Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a narriê Mas é só depois que o sol raiar Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a narriê Mas é só depois que o sol raiar Eu quero ver o balancê A barriê A barriê A barriê Hoje é noite de São João Quem chegar na roda vai entrar Tem quadrilha, animação, casamento bom Só não vem quem tem outra fogueira pra pular E a barra da calça já queimou Mané fogueteiro os estalos vai lançar E as bandeirolas pendurou Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a narriê Mas é só depois que o sol raiar Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver a narriê Mas é só depois que o sol raiar Hoje é noite de São João Quem chegar na raiar Quem chegar na roda vai entrar Quem chegar na roda vai entrar Tem quadrilha, animação, casamento bom Só não vem quem tem outra fogueira pra pular E a barra da calça já queimou Mané fogueteiro os estalos vai lançar E as bandeirolas pendurou Eu quero ver o balancê Quando a quadrilha começar Eu quero ver o balancê Eu quero ver o balancê Eu quero ver o balancê